Isso é uma pessoa que nos ajuda a carregar, Jesus. Ele diz que naquele grande dia, nós trocaremos essa cruz por uma coroa, graças a Deus, né? Quando estivermos lá no alto céu com Ele. Eu quero agradecer a atenção de pensada de todo ouvinte da palavra de Deus, que Deus possa abençoar abundantemente a cada um de vocês, que nesta noite vocês possam, aleluia, ter um sono tranquilizador, né? Que na sua casa possa reinar a paz através de esta palavra pregada aqui. Que Deus possa abençoar a todos, né? E Deus é contigo e com todos aqueles que estão. Vamos orar por esse caderno. Soberano Deus, seu amado Pai, aqui está nas minhas mãos as cadernas, Senhor. O qual contém dezenas de nomes, Pai querido, Pai amado, não é esse que necessita e são carentes da Tua palavra. Senhor, meu Senhor, entra agora com providência, seja na área dos casamentos, do emprego, daqueles que saíram dos seus lares, talvez para trabalhar ou passear, de levantar o mar, Senhor. Eu não recito aquele casal que chora, meu Senhor, meu Deus, por um filho, uma filha, meu Senhor, que se perderam nas dor, nas constituições. Pai salva, cura, liberta, por honra e glória de Teu nome. Assim, eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, que vive bem na fala sempre. Soberano Deus, agora estamos terminando esse trabalho. Queremos te agradecer por essas histórias maravilhosas. Te agradeço, meu Deus, pela vida do nosso prejuízo de caro, seu filho que está aqui presente, que é o Senhor da glória. Tome ele em sua família. Vai abençoando, 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 Senhor. Que está na noite, Pai, de alegria, na Tua santa e maravilhosa presença. Assim, nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, que vim e reina para sempre a mim. Que a graça é a Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo, Vim e com todos aqueles que aguardam a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que todos possam dizer, amém. Está terminado, em nome de Jesus.